FALA, FALA MOÇÃO Homem, homem, homem Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom, meu querido? Opa, minha amorzinha, é que eu tô ligando pra saber a respeito de uma delação premiada que você vai assinar. Não tô sabendo não, gatinho. Ô gatinha, é Wanda que tá falando comigo, é? É sim. Wanda, eu queria saber que tu se inscreveu pra fazer essa delação. Aí tu sabe que tu vai ter que entregar todo mundo, né? Porque tu se inscreveu. Se inscrever em quê, cara? Tá ficando maluco? Mas você não é Wanda? Sim, meu amor, o que você quer? O que você tá querendo? Então você se inscreveu aqui pra fazer uma delação. Eu não me inscrevi em nada. Mas tá aqui a firma reconhecida em cartório. Eu não me inscrevi em nada em cartório. Você tá ficando é maluco. Pois esse documento que você assinou aqui, você deixa suas intimidades assim abertas pra quem quiser ver. Pois é. Se eu vou ligar pra minha advogada, aí eu sei bem direitinho. É, porque uma das coisas que já disseram vendo sua intimidade é que você era guarda-chuva fechado. É verdade? Não sei. Pode andar na sua p**** também. Guarda-chuva? Oi? Opa, minha filha. Me dá notícia de guarda-chuva fechado? Sim, eu vou buscar o guarda-chuva e enfiar todinho no seu c****. Porque é isso que tu tá precisando, tá? Te arrespeito. Liga, vai procurar o que fazer, seu fuleirai. Ai, toma neste teu c****. Mete o dedo, mete o braço, que é isso que tu tá precisando, fuleirai. Tchau, sombrinha. Tchau, sombrinha. Tchau, sombrinha, tchau.